Voltamos, bora falar de futebol. Agora a primeira com a Série D. O Sergipe, que foi apenas cumprir tabela em Feira de Santana, empatou em 0x0 contra o Fluminense e o Campinense venceu o Muricy por 1x0. Com os resultados, vamos ver aqui como é que ficou a classificação. Vocês vão ver Campinense com 10 pontos, Fluminense em segundo lugar com 9 pontos, ambos classificados e Muricy e Sergipe na lanterna foram eliminados. Olha, o Sergipe só está de férias porque vai fazer um amistoso dia 27 contra a seleção olímpica do Japão na Arena Batistão.